Você tá perdidinho, velhote? Não? Nada? Sabe de uma coisa, eu quero cortar a sua boca com essa faca. Chega, Victor. Arizona? O que aconteceu? Vocês ficaram sem putas por lá? Peraí, peraí, peraí. Eu conheço essa aqui. É, é a novata. Essa puta tá na nossa casa. O que ela é sua? 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 Calma, relaxa. Solta ela. O quê? Solta, solta, solta ela. Soltar ela? Esse cara ainda está falando. Joga ele no ácido. Você ferrou. John Rambo. Juanito Rambo. Sabe de uma coisa, Juanito? Essas garotas não valem nada para mim, nem para os meus clientes. No meu mundo elas não são nada, não são pessoas, elas são só... São só coisas. Elas não têm valor para homens como nós. Então, eu não teria prestado atenção nisso. Quer dizer, nela. Mas agora eu vou. Porque você ter vindo aqui piorou as coisas para ela, viu, cabrão? Ela teria sido só treinada, usada e vendida. Mas agora eu vou fazer dela um exemplo. Eu vou deixar você viver. O que você está dizendo, hein? Eu estou falando, Victor. Cala a boca. E você vai pensar nisso todos os dias da sua vida. Até não consegui mais pensar, Juanito. Coloca a sua marca nele e na vadia dele também. Faz uma marca bem bonita. Capricha. E aí, porra. E aí, porra. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Ai, o que fizeram com você? Levanta. Levanta. Eu vou ajudar você. Levanta, vem. Levanta. Ai. Meu Deus. Você tem que levantar. Ele é o meu Deus. Levanta. Sontenho. Sontenho.